Olá pessoal, hoje a nossa viagem é na cidade de Itabuna, no estado da Bahia. Nós viemos conhecer o senhor Badim, 81 anos de idade. Queria que vocês prestassem bastante atenção nesse bairro, nas casas, na rua, porque a partir de agora vocês vão entender um pouco da história de vida desse homem, que há décadas chegou aqui nesse bairro, onde era tudo mata, onde era floresta. E vocês irão viajar nessa história de vida. Estou aqui com meu amigo Guilherme, que é de São Paulo, seguidor do canal, e que me trouxe até aqui o estado da Bahia para conhecer alguns seguidores e também umas histórias de vida. O senhor Badim é um desses, né Guilherme? É, esse aí eu acompanho você há muito tempo já. Inclusive ele viu o vídeo lá do Tico Loves, que eu gravei lá junto com vocês. E foi assim que ele descobriu que nós éramos amigos. Éramos amigos e eu sou da minha cidade dele, não conhecia ele, estou conhecendo ele agora, pessoalmente. Olha, quer dizer que o canal do YouTube consegue criar essa situação também. Essa situação, é, essa raiz, né? Essa raiz de carro meio afastada e junta. Vocês da mesma cidade não se conheciam, mas através do canal do YouTube estão se conhecendo agora, pessoalmente, e você me trouxe aqui para conhecer a história de vida dele, não é isso? É, exatamente isso. E vai participar com a gente? Vou sim. Quer dizer que você não conhece daqui para dentro? Não, não conheço nada. Não? E minha casa para dele aqui é 10 minutos de carro, a gente nunca se viu, primeira vez. Olha que legal, então você vai se surpreender daqui para dentro. Não é não, seu Badinho? Com certeza. Qual o nome do senhor, seu Badinho? Badinho. Não, mas Badinho? Badinho, eu tenho um nome... É, Gilbaldo Souza Santos. Gilbaldo Souza Santos. É. E aí recebeu carinhosamente o Badinho. É. É verdade que o senhor é o caçador de cobras? Aparece a gente velha. Hã? Apareceu aí a gente velha. O senhor não tem medo de cobras? Não. Não tem medo? Essa cobra daqui, não. Olha só, gente, impressionante. Agora nós vamos entrar, passar por dentro dessa oficina. Ao lado é a casa do senhor Badinho. E quando atravessarmos essa oficina e passarmos do outro lado, iremos chegar, sabe aonde, ô Guilherme? Iremos chegar a uma plantação de cacau, de jaca, de cana e muitas outras frutas. Mas daqui pra dentro, ninguém imagina que por detrás dessa rua, por detrás dessas construções, existe um grande sítio e uma grande plantação. E aqui também o senhor Badinho ficou conhecido por capturar cobras da espécie caninana, da espécie jiboia, tudo aqui dentro. Vamos com a gente nessa viagem? Deixem seus likes, se inscrevam no canal, acionem o sininho e nos ajudem a continuar levando para o Brasil e para o mundo também as histórias aqui da Bahia. Vem comigo. Senhor Badinho, quer dizer que no passado aqui era um terreno mata? É, aqui era a casa que eu morava, no Itaí. E pra lá era... Mas quando o senhor chegou, o senhor construiu aqui uma casinha de taipa. Com certeza. Quantos anos faz isso? Ah, isso tem uns... Tem uns 30 anos mais ou menos. 30 anos atrás? Quer dizer que aqui pra dentro nós vamos encontrar frutos, como cacau, que é a espécie nativa aqui da região. Temos tudo aí. E o senhor com 81 anos, o senhor que cuida disso tudo? É. É? É? É. Isso aí fala muito simples. É. É. Natural. É natural. Então vamos indo lá? Vamos batendo papo? Ó. O senhor tem o privilégio... O senhor tem o privilégio de... Pé de lima. Pé de rato. O senhor tem o privilégio de morar na cidade de Itabuna e um baita de um sítio no fundo da horta. Não é isso? Ah, é. Hã? Isso aqui é o quê? Coento. Coento. É. São os temperos, né? Temperos. Chega pra cá, gente. Vem comigo nessa viagem. Chega pra cá, Guilherme. Aqui é o lugar... Estou mandando por aqui. Hã? Meu enxurlito de terra, fazer plantação. Ah, aqui então... Aqui é onde o senhor cria as mudas. É. É isso? O senhor produz as mudas aqui. É. Olha aqui, gente, a muda de coco. É. Aqui, ó. Aqui. Acabou. Isso aqui vai pra terra? É. Isso aí é pra um filho meu que mora em Palmeirinha. Hã? Ele vem aqui que eu... Ele vai levar. Pra plantar lá. Ah, ele vai levar essa muda? É. Ah, se eu pudesse levar uma muda dessa, né? Por que? Já pensou? Ia plantar lá na fazendinha. Ô, rapaz. Eu boto essa muda aí e ir pensando. Tinha que pegar uma menorzinha assim, rapaz. Que dá pra levar, né? Tinha que pegar uma menorzinha assim, dá pra levar e plantar lá. Já pensou? Eu pego aqui um negócio que eu... Um coquinho de Itabuna plantado lá na fazendinha, hein, gente? Vai ficar top demais. A próxima viagem pra cá eu vou vir na caminhonete. Porque aí a gente leva o coco já produzindo, né? Eu já... Eu boto isso aqui e pensei demais. Não pode levar que não vende carro. Ah, mas eu acho que uma dá pra levar, viu? Não... Não dava pra levar. Isso aí é o quê? O senhor comeu? É. Isso é... Isso é remédio. Que remédio? O quê? Isso é orapronobe. Ah, orapronobe. Orapronobe. Ah, esse eu conheço. Esse é bom. Então o senhor come ele naturalmente aqui. Todo dia eu vou molhar e... Todo dia. Hoje eu fui aqui. Esqueci. 81 anos de idade? É. Eu acho que o resultado é orapronobe que ele come pra estar desse jeito aí. Quando trabalha, cuida disso aqui, bô? Vem com a gente aí. Eu entendo. Olha, tem... Gente, são muitas mudas nativas que ele tem aqui. Olha a quantidade de mudas, ó. Todas em garrafas pets. É. Isso eu já fiz. Que eu digo, a mesma pessoa chega aqui e quer uma muda, já no litro aí não tem problema. E como que o senhor faz? A pessoa chega aqui e quer uma muda, compra do senhor? Como é que é? Olha isso aqui. É, tem uns aí que compram. Olha isso, gente. Isso aqui é a espécie nativa lá do sertão pernambucano, né? Ó. Tá lindo, hein? Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. É só linda essa muda. Olha que bonito. Segura aqui pra mim, Guilherme. Segura aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu dar uma limpadinha aqui pra vocês verem. Tem mais aí. Coisa mais linda aqui, ó. Ó. Qual o nome dessa planta, senhor? Não sei. Não? Só sei que ela é bacana. A gente bota em cima da mesa, é bom que não tem problema, que ela não gosta muito de água. Aham. É acostumado a ficar sem água. Olha só, isso é um cacto, não é isso? Acho que sim. Olha lá, bonita, né? Essa é linda. Tem mais aí. Nesse modis aí a gente não tinha visto nada, não. Nesse modis aí a gente não tinha visto nada, não. Eu vou plantar aí. A outra coisa que eu gosto que ele tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou tentar colocar ele um pouco, o microfone aqui. Tá vendo? Lembrando a vocês que nós estamos... Nós estamos em Itabuna, viu, gente? Sim, sim. É, Itabuna, cidade grande aqui do estado da Bahia. Estamos próximo ao centro aqui, né? Praticamente. Olha esse Lírio da Paz. Pode botar esse... Que bonito, tá vendo? Bota aqui, né? Bota aqui em cima. Não, aqui já dá pra mostrar. Queria até tirar esse daí. Tá bonito. Eu botei aí pro visório. Lírio da Paz, muito bonito aqui. Olha esse outro aqui, Nana. Olha esse outro. As mulheres que estão assistindo deliram, né? Ih, rapaz. Chega aqui. Olha que lindo esse aqui, ó. Muito bonito, de verdade, né? É. Vamos continuar aqui, porque aí nós ainda não chegamos no sítio. Aqui é um pedacinho da horta, mas nós ainda vamos chegar no sítio onde a gente vai ver cacau, jaca e muitas outras espécies. Vem pra cá. Hoje, 2 de novembro, garoa, é normal, né? Dia de finagos. É normal, essa chuva leve essa garoa, molhando a terra. Aí mesmo, cacau aí. Aqui, nós ainda vamos atravessar esse portão pro outro lado. E lá nós vamos encontrar as espécies. Vem com a gente. Aí, as cobras, às vezes, eu encontro aqui. Pede acerola, aí elas passam do pé de acerola pro pé de jaca. Aí eu vou pegar ela lá naqueles galhos lá. Ah, quer dizer que, quer dizer, aqui é o local onde você encontra as cobras? Aqui naqueles pé de cacau lá. Porque elas ficam dormindo lá, almoçadas. Elas vêm pra dormir? Aqui mesmo tem o pé de acerola, fica aí o rolo, aí em cima. Elas devem... pode ser que tenha alguma por aqui. Não, aqui, olha, aqui nada, rapaz. Eu não duvido. Ih, fica tranquilo, meu irmão. Eu não duvido. Eu mexo em tudo aí, ó, esses pau aí. Você recarrega em tudo esses dias aí pra fazer a casa da galhão? Oxe, ele tá falando, mas eu tô com uma sensação de que alguma coisa pode pular na perna da gente. Vem pra cá. Vem. Quer dizer que elas ficam... Elas vêm aqui na... Quer dizer que elas vêm no pé de acerola e ficam ali. Eu acredito, seu badinho, pelo pouco conhecimento que eu tenho, Eu acredito que elas devem vir ali pra esperar os pássaros que vêm comer acerola. Pode ser também. E nesse momento, elas pegam os pássaros. Não é não? Olha, vem pra cá, gente. Vai subir aí? Vem pra cá, olha só. Aqui nós já chegamos no sítio. No sítio do badinho. Encontramos logo de cara um pé de jaca. Olha o tamanho dessa jaca. Olha isso. Essa tá verde, né? Tá verde. Olha, olha, gente, que coisa linda. Se uma jaca dessa cair na cabeça, capaz que mata a pessoa, não mata? Ou tá a mãe da jaca? O que que é isso? É jacadura. Hã? Talvez tá mais dura, mas não tá não. Ah, não tá. Não tá não. E grande, hein? Ah, bota... Essa aqui... Tá quase... Tá bem levei. Agora aqui, bota calhar. Vamos aqui. São enormes. As jacas são enormes. Esse cacau é... Cacau é lindo demais, hein? Agora... Agora esse cacau... Esse cacau... Esse mesmo aí... Esse cacau tem uma história. Esse aqui tem uma história. Tá vendo esse cacau? Olha pra ele. Tá vendo aquilo bonitinho? Diz que separou esse cacau, sabe pra quem? Pra Tinana. Olha. É. Falou que esse é especial pra Tinana. Que é um... Uma árvore que produz cacau. Como é que chama? Cacaueira? É. Hã? Cacaueira. A gente chama de cacau, é. Ah. Produz cacau. E esse cacau aqui, ele ficou especial pra Tinana. Muito bonito, né? É, tem um. Lindo, né? Aí eu digo, bom... Se é assim... Tem aquele outro amarecendo. Tem mais um ali. Tem aquele ali, tá maduro. Ali, esse aqui é roxo. Cacau roxo, isso aí. Ah, tem outras espécies? Tem. Tem? É mesmo? É. Esse aqui, esse pé de cacau aqui, já foi eu que fiz ele. Como assim? Aqui, o pé dele, esse original era aqui. Fiz o pé grande. Aí eu peguei e fiz o enxerto aqui. Ah, então aqui tinha uma outra árvore. É. Que o senhor fez o enxerto, a outra árvore depois foi tirada. Ah, eu cortei. E aí ficou... Qual que era o propósito do enxerto? Pra quê? Nada. Não, é porque esse pé, o outro pé de cacau, ele espalhou por aqui tudo. Ah. Aí eu peguei e botei esse aqui. E a... O enxerto desse cacau roxo. E deu a mesma espécie ou mudou? Não, aqui era cacau verde. Ó. É, cadê? E que tem um aqui. Que é aquele ali. É. Esse ali também já foi o enxerto que eu fiz. E aí esse aqui era o cacau verde. Aí eu vou lhe mostrar ele naquele. Entendi. Aham. E aí o senhor então conseguiu mudar isso? É, esse aqui já tirei o pé. Viu? Aqui é um pé de jaca. Subiu aí, é doidado. Aqui é um pé de jane. Você falou depois da vassoura de bruxa, né? A vassoura de bruxa veio e acabou com o cacau. Não. É que antes? Antes. E tem vassoura de bruxa aí. Aqui tem? A vassoura de bruxa é uma praga? É uma praga que... Não tem jeito. Elas atacam o cacau? Atacam. Eu vou lhe mostrar um. Que isso. E é difícil pra combatê-las? Não, rapaz. Nem na CEPLAC combate. Não consegue combater ela. É que eu fui comprar um mudo de cacau lá embaixo. A fábrica de muda. Eles chamam de fábrica. Aí o cacau gole ali. É cacau tudo... Com a vassoura de bruxa. Aí eu perguntei pra moça. Nós saímos pra ela mostrar o cacau. Aí eu vim cá. Vocês fazem aqui a muda do cacau. E... A vassoura de bruxa ali, como é que tá? Dizem, é, mas aí é porque a gente não... Não sei o quê. Dizem, é, não sei. Como é que ficou pro cacau? Já com a vassoura de bruxa acompanhando a muda. Não, mas isso aí tinha um combate, não combate nada. Quer dizer que só foi lá onde produz as mudas e já tinha lá a vassoura de bruxa, né, acompanhando o cacau. Aqui eu vi, logo aqui embaixo, tem uma árvore também, é cabaças. São cabaças? É. É? Mas não é cabaça... Aquilo é cabaça fazer birimbau. Ah, pra fazer o birimbau? É, não fica aquela... Vou mostrar, vem cá. Que agora o povo vai ficar curioso. Quer dizer que aqueles birimbau que são produzidos aqui na Bahia é feito de uma cabaça? É, é. Vem cá. Mostra aqui pra gente. Camarada. Ai, um aí. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha outra aqui, ó. Aqui, ó. Olha ela. E ela é pesada, hein? Ó. Ó. Na verdade, gente... Ó, tem uma ali, ó. É. Muito bonita ali, ó. Na verdade, é... Eu já vi um pé disso aqui lá em Minas Gerais. Ó. Aqui, ó. Eu já vi isso aqui em Minas. Quando eu fui gravar... Aqui, ó. Não lembro o nome. Foi lá no desterro do melo. Eu acho que tinha um pé dessa cabaça aí. Essa bicha tava amarrada aqui. Ah. Ela tava ali, ó. Eu peguei, marrei ela. Mas a laçada do cordão... Era folgada e eu não vi. Aí ela foi, foi, foi. Soltou do cordão, da laçada. Mas a laçada era folgada. Aí ela caiu, fez desse jeito. Quebrou. E é que eu queria deixar ela ficar bonitinha aí no... Como se ela ia sair de marra. Entendeu? Aham. Que ela... Só queria deixar e não conseguiu. Não consegui. Que ela... Ô, seu Badinho. Hã? Conta pra gente. Tem uma situação aqui também. Ah, quando ela seca, ela faz isso? Aí, é. Isso é o quê? É uma... É um negócio da fruta mesmo. Olha o cheiro. Eu pensei que era semente, não é? Cheginho. Você pega um galho desse aqui, corta um pedaço e fica lá no lugar... Ele pega? Pô. É. Pega. Assim, olha aí, o cacau. Esse cacau, isso nem parece cacau. Cadê o cacau? Ah, tá. Isso é uma outra espécie, né? Aí já é outra espécie. Mas é bom de um jeito que eu chamo de fruta. O seu Badinho, conta pra mim aqui, isso é uma curiosidade minha. Toda vez que a gente fala de cacau, a gente lembra do chocolate. Então dá aquela sensação boa, quando você fala, nossa, eu vou conhecer uma plantação de cacau. Dá uma sensação que a gente vai comer chocolate o dia inteiro, né? Quando você fala isso, né? Aquela sensação que você comeu chocolate o dia inteiro. Mas, na verdade, ali é um fruto, ali é uma fruta e pra chegar no processo do chocolate é bem complicado. É. É muito difícil. Não, tem a máquina já ali pra fazer tudo isso. Tira aquela pele, seca ali. Ele é a matéria-prima. É. Mas tem outros produtos que são acrescentados pra chegar no chocolate. Não é isso? Porém, o cacau, ele também, ele tem outras serventias. Por exemplo, o suco de cacau. Pois é. Eu sempre aqui, eu vejo... É algo bom demais. É. Quando eu tiro o cacau aqui, aí a menina faz suco. A gente passa os caroços com cuidado, pra não quebrar os caroços aí. Pra fazer o suco, não pode quebrar o caroço? Não. Não, né? Eu já fiz com tudo. Passei tudo e aí bebi. O senhor já fez com tudo? Já, com tudo. É, e também o coquetel de cacau é uma delícia. Uma caipirinha de cacau. O senhor já tomou? Não. Nunca tomou? Não. Eu tomei lá em Porto Seguro. Um drink de cacau. Eles fazem direto na fruta mesmo, né? Coloca o drink lá dentro. É uma delícia. É bom demais. Esse cacau aí... Vamos andar. Quer ver? Deixa eu ver se eu achou uma vassoura de bruxa pra mostrar aqui. Ah, o senhor quer mostrar a vassoura de bruxa. Ela quer dar a doença, entra no miolo do cacau e desce madeira abaixo, esclema com tudo. Mata. Ela pega dentro do miolo da árvore? Aqui, desce aqui. É porque aqui não... Quer dizer que essa pode estar infectada? Está infectada. Essa aqui está infectada. Essa está condenada à morte? É. Aqui, até o... Até o fruto. Ah, pois é. Aqui, ó. Deixa eu mostrar esse cacau como é que ele está. Aqui, gente. Aqui nós estamos numa... Numa árvore de cacau que, segundo o senhor Badin, ela já está infectada com a doença da vassoura de bruxa. Ela pega, ela vem por dentro do miolo e ela vai acabando. Ela vai secando. As folhas já estão murchando ali, né? Tá. Estão murchando. Ali está... Aqui, ali fica bonito. Aí vai, vai. Olha lá. Ela é grossa no terminal. Agora, olha lá. No galho. É fina. Aí, tem esse galho seco. Aqui tem a vassoura de bruxa também. Aí. Tá aí. Mas eu quero mostrar uma vez. Aqui, não sei. Essa aqui também está condenada à morte. Tá. Agora, o que eu queria entender é o seguinte. Cadê essa vassoura de bruxa? Ela é uma... Ela é uma planta? A planta é um troço que se apodera da madeira do cacau e aí sai, explode tudo nos galhos e nos frutos. Então, a vassoura de bruxa, ela não é uma planta, como a erva de passarinho. É pior do que ela. Porque a erva de passarinho, você vê ela subindo nos galhos. A vassoura de bruxa, você não vê ela. Ela entra no miolo da planta. Eu tenho cortado aqui e ela está pregimada aqui dentro. Então, é um fungo, é um fungo que aos olhos humanos é invisível? É. Aqui você não está vendo. Como é que você combate isso, então? Você só consegue, você só consegue tentar combater ela quando você, então, vê uma planta infectada? É. Hã? Olha ali. Olha aquele galho seco lá. Ali é uma vassoura de bruxa. Mas, as plantas do senhor estão todas infectadas com a vassoura de bruxa? É uma lixa que fica, rapaz, eu não sei como é que você, ainda tem cacau aqui. É isso que eu não estou entendendo. Porque todas que nós estamos vendo, elas estão infectadas. Isso danifica tudo, né? Pela vassoura de bruxa. Aí, ó. Está vendo esses nós assim? Hã? Quer dizer que isso aqui é ela, esses nós é ela. Vem cá, mostra aqui para a gente. Olha, quer dizer que aqui, então, esse nódulo na árvore, é devido à vassoura de bruxa. É, e o cacau aí, vai nascer aí, uns cacau tudo enrungado. Tem os frutos, mas não vai produzir. Não, não. Não é perfeito. É porque esse cacau é de dois quilos e meio. Se ele viesse perfeito. É, olha lá. Se ele viesse perfeito, mas aqui não vai vir perfeito. Aqui mesmo eu cortei, ó. Cortei e está na raiz. E aqui, está aqui dentro do miolo. Aquela mancha preta correndo a planta. A vassoura de bruxa está ali. É, é. A vixinha é perigosa. Gente, ela pega realmente no miolo. Pega. Onde a planta se alimenta, onde passa os nutrientes. E não é só o pé de cacarão. Ela dá em tudo. Ela dá em tudo. Olha lá um pouco o cacau, como é que está, está vendo? É. Esse cacau, ele está com problema. Está vendo? Aqui, ó. Então, ela faz isso. É. Então, deixa eu tirar aqui. Olha aqui. Olha o que ela faz com o cacau. Não sei se está dando para ver aí. Olha isso. Está vendo? Esse cacau, ele está infectado com a vassoura de bruxa. Para comércio, não tem valor nenhum. Não dá. Vem. Esse aí, você pode. No meio dos outros. Mas pode consumir? Pode. Pode. No meio dos outros. Não dá problema nenhum? Não. Para o ser humano, nada? O que a vassoura de bruxa faz é deixar o fruto feio, minguado? Feio. Feio é qualidade, né? Perde a qualidade. Ah, tá. Então, perde a qualidade. É. Até tem fazenda. Ele tem umas amêndoas. É. Aí ele afeta direto as amêndoas. Amêndoas tem com outro sabor. Esses dois mesmo, tá. Então, dá outro sabor? Dá outro sabor, dá. Hum? Quer ver? Vamos lá. Você vai cortar para a gente ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá perdido. Aqui não. Aqui eu boto para secar e... Já aproveita. O senhor seca... O senhor seca... Ele seca a semente? Comprar semente seca do cacau? Eu vendo aqui é 50 conto o quilo. 50 reais o quilo? E tem comprador? Um armazém de cacau? Lá já tem um armazém aí que você vai levar, vende na hora. É. É meu amigo. Lá a gente tem... E aí não é só não. Mas 50 para o quilo não é difícil para produzir um quilo, não? Não. Os quantos cacau dão um quilo? Aí eu não sei não. Não faz ideia? Não. Esse pé de cacau aqui mesmo é cacau roxo, ó. Então é mesmo daquilo de Nona lá. Aqui é outra espécie, então. É. Aqui, ó. Tá vendo? O birrozinho crescendo. Rosto. Ah, tem um pequenininho ali. Não sei se a câmera consegue pegar. É. É um filhote. Isso aí é paringuinha, no pé de cacau, ó. O que tem aqui a maior parte é cacau, não é isso? É. Cacau, jaca. Jaca. É. O senhor também tem árvores nativas que o senhor plantou aqui. É. O senhor estava me dizendo isso. Essa fruta aqui mesmo? O senhor tem aqui pau-brasil? Tem. Né? Tem. Aqui dentro, aqui pra cima, onde que tá? Aqui dentro, eu cortei ele pra fazer um cabinho, sabe? Aqui tem, tem ali. Aqui lá é pau-brasil, ó. Deixa eu ver. Olha, gente. Abacaxi. Aqui, ó. Não foi eu que perguntei. Essas bananeiras mesmo? Abacaxi também. E aqui tem uma banana. Pela e abacate. Eu nunca vi na minha vida, gente. Uma banana desse tamanho, assim. É. Aquela? Três pencas, aquela. Que banana é aquela? Banana Três Pencas. Três pencas? É, da Três Pencas no carro. Lá embaixo o senhor tem na casa. Aqui não deve ter, não, né? Não. Aqui eu tô atrás pra plantar. Só tem um pé de banana da terra ali dentro. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o pau-brasil. É. Aqui, ó. Tem esse aí. Tem vários tipos, né? Quer que eu leve a câmera até lá? Por lá nós vai. Por lá fica melhor, não. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um pau-brasil. Tá vendo, ó? É o seu badinho que plantou. Que plantou ele aqui. Esse pé de banana, o cacho, não deu. Hã? Eu achei que ele botou muito rápido. Esse perdeu? É, esse não perdeu. Esse pé de banana. Que tipo de banana era essa? Essa é a banana da prata. Esse é da prata, original. Porque tinha umas pratas aí, tinha aquela... Falsificada. É. Quanto era a banda era? Vamos continuar andando por aqui? Isso aqui mesmo é... Sabe o que é isso? É pitanga. É pitanga. Essa é a pitanga. É. Pitanga. Vai começar a produzir já, né? É, já tá botando. Aí, ó. Já tá botando. Aí, ó. A formiga acaba com tudo. A divisa do senhor é aqui. Aí, eu queria falar disso. O senhor tem... Existe uma situação aqui que tem muita formiga. É. Muita formiga. Esse cara que tá aqui do meu lado é impressionante, viu, gente? Ele não combate as formigas. Então, ele não vai lá e coloca o veneno pra matar as formigas. Mas, ele cria uma estratégia. Ele quer que as formigas mudem de residência. Então, o desejo dele é fazer com que elas mudem daqui pra outro lugar. Porque foi o que não quer matar elas, né, senhor? É. Ela começou aqui, esses dias aqui, atacando, atacando. E eu... Isso aqui tudo, eu botando óleo, botando folha. E eu ia lá e tal, elas teimando, teimando. Agora, quitou. Tá pra lá. Ah, mas isso aí tudo é roçado, mano. Isso aí tudo é roçado delas. Então, agora elas mudaram de endereço. Saiu da propriedade do senhor. É, saiu. Mas, o senhor também corta umas mamonas pra alimentar elas. É. Aí, elas não vão querer mudar, senhor Baldo. Mas, elas, clássicas, elas morrem. Aí, morre? A mamona mata? Diz que morre lá dentro, que ele fermenta lá dentro. Ah, então ela fermenta lá dentro e o bicho pega. Mas, veneno, o senhor não põe, então? Não. Por quê? Porque não. Eu mesmo matar? Eu não. Ah, o senhor deixa elas comer o que elas não podem lá. Aí, o senhor fica com a consciência tranquila. Aí, eu fico. Essa semana, a gata minha morreu aí, meu irmão. Ah. Foi um negócio que me deu assim na cabeça. Gata há muitos anos aí. E aí, eu fiquei chateado. Eu digo, foi o chumil que eu botei pra matar o rato. Mas, aí, estão dizendo que não foi. Aí, eu... Porque ela não come nem carne, a gata come. Compra a ração, pra dar pra ela. O senhor botou o veneno pra matar o rato? Por que o rato o senhor mata? Bom, o rato, porque é um bicho desgraçado. Ele destrói tudo e quer... O rato chama a cobra. A cobra vem comer o rato. Aí, eu botei lá, debaixo de uma chapa, assim, na boca do esgoto. Que eu quebrei por causa da enchente que deu, que invadiu a casa aí. Ah, os ratos vêm do esgoto, vêm de fora. Pois é. Entra por lá pela rua e vem pra dentro. De casa. Vem de casa não, cá fora. E eu vou acabar com eles. Ali, assim. O senhor já declarou essa guerra contra eles? Já. Já? E eu tenho um chumbinho ali. Então, agora, eles estão enrolados. Porque o senhor não desiste, não. Não tem jeito. Então, agora, quero deixar um recado pros ratos que estão vindo na casa do senhor Badinho. Aqui vocês vão encontrar fogo cruzado. O senhor Badinho vai exterminar vocês. Vocês estão confundindo o senhor Badinho com a pessoa muito boa, porque o senhor Badinho mata as formigas. Não mata, entre aspas. Não. Ele não bota o veneno de formiga. Ele bota uma planta que a formiga leva e morre quando ela come essas plantas. Então, não deixe de ser um veneninho. Né? Ele aprendeu isso na tribo indígena, eu acho. Não, mas foi o índio mesmo. Foi o índio que ensinou? Foi o índio que ensinou pro seu Badinho. Foi. Agora com o rato é diferente. Agora o rato, eu tô lá com o chumbinho, aquele frasquinho. Tá lá. Vai pegar eles? É, já botei ontem. Botei com um pedaço de melancia e botei um pneu no buraco. Ah, eu não sei. Comer lá, ele vai mesmo. Ele vem comer uma melancia? Ele gosta de melancia. Hum, pois é. Cuidado, viu, Rataiado? Cuidado. Vocês estão condenados à morte, viu? Essa, essa... Aquele formigueiro, tá vendo lá aquele... Era lá? Ah, lá embaixo, lá do outro lado, né? Ah. Ali o velho de jaca. Jaca boa, né? Ah. Aí, era aqui. Era aqui embaixo? É, naquele... Ali, era aqui. Mostra lá. Ali embaixo. Naquele aberto lá. Ali. Ali que a formiga morava ali. Esse pé de futrapão, de futrapão, ele comeu, só deixou os palos. A formiga. Ah, mas eu fiquei muito horrível. Aí. Aí eu enrolei. Peguei a lona preta daquela plantinha. Aí enrolei no pé de futrapão. Aí elas... Ele tornou essa aí. Tá aí, tá perto de botar. O segredo é enrolar o plástico no pé? É. Por quê? Porque ela não sobe na planta. Você deixa ele meio folgado, que aí às vezes não tem como deser. Ou subir. Aí eu sei que ele não vai. Elas morrem lá. É, não morrem não. Não entra, não vai mais naquele local. Ah, aqui tá muito... Ah, entendi. Então elas devem... Dá muito trabalho pra elas. Dá muito trabalho e quando ela entra dentro lá, elas devem falar assim, mas tá uma escuridão aqui e tal, esse negócio tá esquisito. Aí elas voltam e elas não sobem. Depois eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Não sei se já apareceu no vídeo aí. Tem muita árvore com plástico. Eu achei que ele tava agazealhando elas por frio, alguma coisa assim, mas... Eu vou por aqui. Pode vir não, não faz medo não. Cobra aqui não tem não. Só eu. Bora. Ele não sabe como que eu tô aqui. Sem medo eu não tenho medo não. Aqui ó... Gente, a Nana tá gravando pra mim e ele tá dizendo pra Nana vir que provavelmente não vai ter cobra aqui. Não tem não. Provavelmente. Tem um. Aqui mesmo é um pé de canela, né? Provavelmente. Então vamos lá, vamos ver. Pé de canela aí. Ó. Ele vai abrir na picada. É, vamos abrir. A gente, ele anda com facão, ele já vai preparando tudo. Vem pra cá. Olha a quantidade de articum. Urucum, né? Aqui no... Urucum, né? É. Aqui no chão, aqui o colorau. Isso eu trago lá de baixo. Colorau. A divisa do senhor é aqui ou não? Passa pra cima? Passa. A do senhor passa. Tá ali ó. Aham. Tá seco aqui. Isso ó. Tá apagando tudo. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Não, aqui não só o mato que passa da perna, mas... Lembrando, lembrando a vocês que nós estamos dentro de Itabuna, viu gente? Isso. Vai limpando aí, seu badinho. É. Vamos limpar porque passa no pessoal, não se costuma. Vai lá. Sim. Às vezes a gente vem assim, agora não tem. Mas eu tô com dó da nana, mas aí fazer o quê? Vamos chamar ela de nana aventureira agora. Quando eu ver lá, ela lá... Tu até adora a aventureira? Aqui é um pé de cacau. Agora é a nana aventureira. Hã? Aqui é um pé de cacau. Aí é um pé de cacau. É. Novo. Vai nascer. Isso. Então vem. Esse pé de trangerina mesmo, já cortei ele. Aí ele botou, aí eu deixei. Tá tão bonito e agora encheu o saco. Agora ele tá... Não tá. Sofrendo? Tá querendo que... Hã? Tá querendo que morra, que morra. Botou só... Hã? Três trangerinas. Só três? Hã? E eu marcando, rapaz, ainda ontem, olhando lá e veio pra tirar lá. Aqui nós vamos pra que lado? Hã? O que é que nós vamos conhecer agora aqui? Hã? Hã? Vamos lá. Aí é um pé de mamão. Pé de mamão. Hã? 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 Eu peguei, limpei tudo, cerquei, plantei lá em cima e aí a fulminha não deixa. Dia desse veio aqui e comeu o pé de maracujá todo. Hã? Olha esses outros aí. Hã? Hã? Só tá os talas. Hã? Hã? Ela fica comendo... Aqui, ó. Tá comendo, seu Badinho. Come. Enquanto o senhor tratar ela, enquanto o senhor não quiser matar ela, seu Badinho, ela vai acabando com tudo, ó. Hã? E eu quero botar esse pé de maracujá e passar por lá. Essa é a quenquen? O quê? Essa formiga? Ih, eu sei lá. É aquela formiga. Aqui, gente, olha aqui também. Olha o que eu achei aqui. Tem um tomate e cereja aqui, ó. Hã? 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 Ainda bem que a formiga não gosta de salada de tomate. Hã? 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 Eu tava, esse dia tava pensando em você. Hã? 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 Descendo, ó. Ela vem com um pouco mais de força. Hã? Hã? Olha como tá seco de... Se chover, eu tenho dois dias que... Hã? Uns três dias que faz um só. Aí, não aguenta. Sai da chuva, meu amor. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, Nana Aventureira. Hã? Essa mandioca aí, isso aí tá tudo fechado. Cadê a mandioca? Mostra lá do mandioca. Esse estalo aí, ó. Aí, tá atrás aí. A formiga veio e pelou tudo, ó. Hã? Pelou tudo. Isso aí é a menina que vem. As de lá, as plantas. Hã? Hã? Aí mandou eu cortar os pedaços de pau pra fazer aquilo. A cerca do senhor é ali. É. Aí eu não queria... É a divisa aí. Você até lá em cima, mas... Só cerquei dali pra cá. Pra baixo, né? Hã? O que tá... Tô começando a limpar aqui, ó. Hã? Aí eu... Esses dias eu tava mexendo no galinheiro. Hã? Aí... Parei aqui. Olha, aqui nós já temos uma... Uma... Árvore. Acho que é acerola. Essa aí tá. Ó. Que ele já colocou ali. É. A lona pra a formiga não subir. Então elas têm um limite. Chega aqui, elas têm que parar. Eu desconfio que elas andam cortando o plástico, ó. Olha lá. Até o plástico elas cortam. Isso aqui mesmo é uma xícara. Qual que é esse aí? É. Que planta é essa? Machixe de grimo. Machixe? Machixe. Você não sabe o que é esse, não? Sei o que é machixe. Machixe, você tá falando daquele aqui no chão. Esse aqui não bota em cima. E eu tô tentando aqui pra ver se ele... Se ele evolui. É. Vamos lá. Gente, pé de goiaba. É, pé de goiaba mesmo foi o pranteio. Vamos descendo? Por quê? Tá com medo da chuva? Não, tem mais lugar pra gente ir? Bora. Nós não chegamos no limite? É. Olha aqui, gente, o coco. Olha lá, aquela semente que ela mudou. Ele já trouxe pra terra aí, ó. Aí, acabou. É. Mas eu vou levar uma muda de coco pra eu plantar lá em Minas. Daqui, do sítio do senhor, entendeu? Que lá a gente consegue comprar a muda. Mas eu quero levar daqui. Só que eu sei que lá não vai dar o coco. Não dá? Ah, diz que ele gosta aí de região... Clima de praia. Esse clima mais quente. Ih, não vai passar aqui? Hã? Se Nana vai passar, vai. A Nana é ventureira. Passar. Se o senhor com 81 anos tá passando... Meu Deus do céu, não é possível que ela não vai passar. Eu vou mostrar ela passando. Passa, Guilherme. Chega pra cá. Enroscou. Agora me dá a câmera aqui. Agora é a vez de Nana Aventureira? Ih, a Nana é que passa mais fácil. Olha o tamanho da Nana. Pera aí. Pera aí. Vai, Nana Aventureira. É que passa mais fácil. Olha o tamanho da Nana. Vai. Ih, passou fácil. Passou facinho a Nana Aventureira. Olha, isso aqui mesmo é a mamona que eu... Isso aí é a mamona que só joga lá. É, joga aí. Pras fumigas. Ela vem carrega. Ela só jogou aí pra elas comerem. É, como? Vai lá pra cima. Também... Também acaba amenizando o trabalho delas, que elas não precisam subir na árvore. Já tá no chão. Já deixa. Ela sobe aqui, ó. Nesse pé de árvore. Gente, o que ele tá falando é muito sério. Olha aqui pra vocês verem. Tá vendo? Vou ver se a Nana consegue pegar. Olha o caminho das formigas. Mas é muita formiga mesmo. Só que elas atacam só à noite. Tá vendo? Olha aqui. Vem seguindo aqui, ó. Segue aí. Olha o caminho delas, ó. Olha isso. De onde que elas vêm, ó. É impressionante. E são vários... E são várias carreiras que tem por aqui, né? É. Várias carreiras que tem por aqui. Ó aqui, o Guilherme tá mostrando pra gente. É isso aqui, ó. Tá vendo você? Que árvore é essa? Essa aí é uma cajazeira. Hã? É de cajá. Cajá? É. É um pé de cajá, gente. Olha só. É, agora ele tá reformando. Ele colocou aqui o plástico. Se não colocar, ela come a folha lá em cima? Lá em cima. Mesma árvore adulta? É. Puxa. Olha aqui, ó. Rapaz, essas formigas aqui não é brincadeira não, hein? Eu tenho lutado pra isso. Hã? Isso aí é o pé do quê? Jabuticaba. Jabuticaba. Ele colocou uma garrafinha ali, ó. É. Daí pra lá ela não vai, né? É. Tem ali um pé de jato bar. Mas é uma luta pra adquirir aí. Ela vem aqui, é problema. Aí eu, agora tô deixando aí. Aqui é esse pé de qualquer pupunha. Ah, é o pupunha? É. Aquele ali é açaí. Qual que é o açaí? Ah, dá essa aí. Deixa eu ver. É ali mesmo que tem uns caixas aí. Ele carrega bem? Mas eu não, eu corto. É? Corto o pé. Por quê? Pra subir aí. Esses fios que o senhor passa pelas árvores aqui é pra, pra, pra as plantas rameiras passarem por eles? É. Aqui mesmo é um pé de, aqui mais. É. No mundo. É um pé de... Esse homem tá com 81 anos de idade. Eu tô revoltado. Eu tô revoltado com a audácia das formigas aqui de Itabu. Eu não tô... Eu tô revoltado porque as formigas estão dando uma canseira pra ele. Ah, eu vou tirar agora ali um... Tá dando muito trabalho pra ele, gente. Temos que chamar aqui a Força Nacional pra combater essas formigas que estão destruindo tudo. Tá vendo no caju? Olha, gente. Olha que lindo aqui, rapaz. Eu vou tirar um aí. Olha isso, Tinana. Tá bom esse? Aham. Eu vou tirar... Deixa eu ver. Ah. Tá bom. Ah, que cheiro, meu Deus. Isso é o cheiro do céu. Ah, aí tá aí, ó. Esse é um bonito aqui. E vai cair caju. Deixa eu ver. Ó. Tá mais doido. Deixa eu ver. Ah, aí. É, escorre mesmo. Ai, que lindo. Olha isso. Ih, é doce. Olha o cheiro. Ó. Olha. Virei do pé. Hum. Hum. Meu Deus. É, rapaz. Tô bem sochegado. É um porcê. Gente. Bicho é bom, rapaz. Nossa. Quer experimentar, amor? Não. Amarra a boca. Não amarra, não. Dá aqui, ó. Dá uma mordidinha. Chega o bagar. Dá aqui. Senão vai cair nessa roupa. Isso. Isso, Tinana. Experimenta do meu caju. Hum. Quer mais? Bastante caldo, hein? Nossa. Quer mais? Depois eu venho tirar o cacau ali. Que delícia, ó. Leva uma tomada lá embaixo. Hum. Hum. Caju, esse tempo, esse ano, não botou, não. O senhor tem semente de caju? Muda, não tem, não? Aí. Muda, o senhor não tem, não? Não. Eu acho que eu não sei, não. Deve ter. E a chuva tá engrossando. Vem, vem. No aparelho não tem problema, não. Aquilo ali chama helicônia psittacórea. Mostra lá. Olha a flor dela, que bonito, ó. Essa é a bananeira? É. Isso aí é ornamental. O pessoal usa muito pra fazer jardim. Vamos lá. Agora a água tá descendo no meio do pé de cacau. aqui na plantação do seu badinho, que tá chupando um caju agora. É, ó. O bicho é bom, né? O senhor me vive isso todo dia. Rapaz, cara. Vamos descer, que a chuva engrossou. Olha a chuva. Vem, badinho. Sim, eu vou dançar. Vem, amor. Pessoal, chegamos ao fim desse nosso bate-papo com o senhor badinho. 81 anos de idade, o cara que mais sofre com as formigas na face da Terra. Que precisa chamar a Força Nacional pra combater as formigas, que tá dando tanto trabalho pra ele. E as formigas que só estão trabalhando à noite. É. Elas mudaram a estratégia pra poder tentar enganar, mas eles saem daqui de noite pra ir atrás delas também. Não dá descanso, né, seu badinho? Não dá, não. É isso aí. Cara sensacional. Gente boa pra caramba. A semente do caju que eu comi, eu tô levando. Só que o seu badinho me deu uma muda de caju, uma muda de cacau e a minha muda de coco que tá aqui que eu vou levar. Né? Acho que eu vou plantar uma floresta dentro do avião. o pessoal vai falar o que o senhor tá levando? Eu tô levando umas coisinhas aí. Coisa boba. Né? Mas nós vamos plantar lá na fazendinha. É. Esses pés aqui que vai nascer lá no nosso estado de Minas Gerais com fé em Deus. Cida também, que é a filha do seu badinho, também preparou um presente pra Tinana que ela vai trazer aqui agora. Tem essa menina aqui também. Qual o seu nome? Silmara. Silmara? Tudo bem, Silmara? Gente, a Silmara ama assistir os nossos vídeos. Ela passa o dia inteiro assistindo e quando o pai dela vai desligar, ela fala não, deixa aí. É isso mesmo? Isso mesmo. Tem certeza? Isso mesmo. Tu tem certeza disso? É. É isso mesmo? É. É uma briga porque ela... É uma briga porque... Não quero assistir. Não. É uma briga porque o seu badinho só quer ficar assistindo os vídeos. E aí, quando ele quer desligar, Silmara não deixa porque ela quer continuar assistindo. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Toma vergonha, Silmara. É isso mesmo. Eu não gosto da mãe. Eu tenho que ouvir mesmo. É o seguinte. Ela falou que não aguenta mais. Porque a televisão aqui o dia inteiro ligada no Ivan Borgatti na Ana Borgatti. Isso mesmo. Tem hora que ela fala desliga, pelo amor de Deus. Desliga um pouco o dia inteiro assistindo. Mas o seu badinho não desliga, né, seu badinho? Não. O seu badinho assiste tudo. Só que agora ela está perturbando porque ela ia tirar foto com a gente. Agora, tu quer tirar foto com a gente? Quero. E assistir o vídeo, não. Eu não gosto. Rapaz, essa é a Silvarinha que fica aí o dia inteiro ouvindo as nossas vozes. Estou tentando encerrar a minha gravação, gente, mas tem um toco de fumo aí que não deixa. Uma hora ele morde o pé do outro, outra hora morde o pé do outro. Agora enroscou na cadeira de roda. Meu Deus do céu. Pessoal, é isso aí. Pode trazer o presente, Cida? Traz aí, traz aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu ver o que que é. Não vou poder levar no avião, mas vou tomar um bel café na tarde. Deixa eu ver o que que é. meu senhor da glória. O que que é isso? Uma empada? Uma torta de... de coco. Ah, que delícia. Que delícia. Olha que bonito. Olha, olha. Cai em Tinana. Esse é o presente pra Tinana, então? Volta o meu coração. Torta de coco da Bahia, né? Ah, tem mais coisa também. Você ganhou torta de coco e olha o que que eu ganhei. Isso eu não vou deixar você comer. Eu não vou levar, eu vou comer antes de levar. Tomate e cereja. Eu vou chegar lá, vou botar no canal do Ivan Borgatti, sentar no sofá e comer tomate e cereja. Igual pipoca. Aqui, ó. Vai mandar recado pra baliza. Que legal. É isso aí. Ah, tem recado pro baliza? É. Recado pro baliza. O que que o senhor quer falar com baliza? Pra nivelar, plantar e molhar. Tranquilo. Aqui é outro. Isso eu vou levar também. Ah, sim. Quer dizer que o baliza que vai ser o responsável pra cuidar disso? É. Pode falar pra ele. Botando. Fala com ele. Plantando. Baliza. Você plantar aqui e do jeito que você tá falando com aquelas plantações lá, vai dar beleza. Só não pode deixar perto das cabritas, né? As cabritas comem tudo. É folgado, aquelas bichas, né? Tá acabando com tudo lá. Aí, daqui um dia você vai ver o tamanho desse bicho. O senhor tá sabendo que o pirulito desapareceu? Eu não tô vendo esse zuzuzum aí. Pirulito desapareceu. Tô doido pra chegar lá pra caçar o pirulito. Mas, rapaz... Pois é. E tá achando que roubaram o pirulito. Será? Não sei. Chegar lá vai dar um jeito. Vamos atrás do pirulito. Né? Com certeza. Pessoal, valeu. Obrigado por ter assistido o vídeo. Fica com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Chama o Guilherme aqui que trouxe a gente aqui nesse estado maravilhoso da Bahia, né Guilherme? É isso aí. Que tá apresentando coisas maravilhosas pra gente aqui. Levou a gente na praia de Itacaré, né? Em vários lugares maravilhosos aí, não é não? Exatamente. E recebendo a gente na casa dele aí. É a região tropical muito bom de receber os amigos, né? Bem aceito. Pegou umas praias boas, foi em Itacaré, foi em Léus, foi em Pô. Foi no Pará do Tiririca. Não é do Tiririca, é da Tiririca. É a Praia da Tiririca. É a Tiririca. É a Tiririca. Foi lá. Então ele tá levando a gente em vários lugares maravilhosos aqui e também apresentando a gente pessoas maravilhosas e se apresentando pras pessoas, né? Porque você não conhecia o seu badinho. Era só aquele conhecimento através do canal. Mora pertinho aqui, não se conhecia, mas agora ficaram se conhecendo. Muito obrigado, viu? Prazer. Obrigado. Prazer, seu badinho. Foi um prazer com você. Vamos aí, estou sentindo que não tem jaca. Mas tem uma jaca boa. Ô, toquinho de fumo. Peraí, tá acabando. Eu vou comer e vocês vão ficar e vocês vão ficar na jaca, né? É. Pessoal, eu vou lá. Direto de Itabuna, aqui no estado da Bahia, na casa do seu badinho, o sítio dentro da cidade de Itabuna. Fiquem com Deus. Obrigado por ter assistido. Vamos dar tchau lá, seu badinho. Valeu, tchau, gente. Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? E vocês vão viajar nessa história de vida. A moça vai ser atropelada. Obrigado. Pessoal, cachorro! Para com isso. Eu tô gravando, cara. Dá pra ficar quieto um pouco? Pelo amor de Deus. Pode deixar aí. Vamos lá? Podemos ir? Podemos encerrar? Podemos? Cara sensacional. Gente boa pra caramba. A semente do caju que eu comi, eu tô levando. Ô, cara. Ô, carinho. Isso. Ah, é. É. É, eu gosto. Aí eu sabia que quando eu ia estar aqui, nós vamos soltar o caju. É, você sabia, né? Você me sortou, né? Ah, cara. Vamos de novo. Quer ouvir as nossas voz. Antes de novo. Até a próxima. Oh. A 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 N A A A B A A A Obrigado.